Cordiais saudações Envio essas mal traçadas linhas que escrevia lápis Por não ter caneta andas perseguido Para que escapes, corta o teu cabelo e põe barba preta Em vão te procurei, notícias tuas não encontrei Mas ontem te escutei e este bilhete ao Fígaro entreguei Sem mais, para acabar, recebe o beijo que eu vou mandar Eu amo, com amor não brinco Niterói, 30 de outubro de 35 Responde que eu pago o seu Música 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 Música